Quanto mais alta a concentração, melhor o resultado. Então eu vou pegar o hidrogênio 9,5%, vou dar para o paciente usar e vou falar, aguenta, aguenta. Porque vai dar sensibilidade, mas também é o que vai clarear mais. Isso não faz sentido, tá bom gente? A gente não deve fazer isso. E professora, mas todo mundo faz. Sim, mas veja aqui nas evidências científicas de qualidade, o que é dito aqui. Então, esse artigo de uma revista respeitadíssima também. Clareamento de consultório com produtos de baixa e média concentração versus o mesmo clareamento de consultório com alta concentração de peróxido de hidrogênio. O que vai acontecer? Uma revisão sistemática. Aí aqui embaixo de azulzinho onde eu grifei. O uso de baixa concentração de peróxido de hidrogênio produz a mesma variação de cor, né? Ou seja, tem a mesma eficiência, a mesma eficácia do que um clareador de alta concentração. Só que ainda tem um bônus, que é muito menos sensibilidade. Então, gente, se eu posso usar dois clareadores, um forte e um fraco. Eu posso estar falando desse forte e fraco tanto dentro dos clareadores à base de carbamida quanto dentro dos clareadores à base de hidrogênio, tá bom? Então, se eu posso pegar um forte e um fraco e os dois vão dar o mesmo resultado, sendo que um vai dar mais sensibilidade que o outro, eu vou usar o mais forte, claro que não, não faz sentido, né?